Hey meus amores, tudo bom com vocês? Meu nome é Yasmin Araújo e sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal Este vlog agora são as 3h52 da tarde Hoje é sexta-feira, hashtag sextou Mas hoje é aniversário da minha prima, ela me convidou pra gente dar uma saída Vai ser no boteco do meu concunhado, da sobrinha do meu esposo Vai ser comemorado lá Enfim, meu pai acabou de sair daqui, aí fez o cato com a minha madrasta e minha irmã de maquiagem Ele ainda disse que ia assistir o canal, então vou mandar um beijo para o meu pai Muito obrigada pai por assistir os meus vídeos e os meus vlogs Por estar inscrito aqui no canal e deixou o seu like Porque eu tenho certeza que em todos os vídeos você deixa o seu like E a mesma coisa com você gente, deixe já o seu like Se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito Porque eu sempre faço bastante vlogs aqui no canal E este ano 2019 vai ser um ano bem, eu espero né, bem intenso aqui de vídeos Então assim, eu preparei alguma coisinha para levar para ela Que é para quem não sabe, eu tenho uma lojinha de maquiagem E eu aproveitei e peguei algumas peças para ela Para poder levar Coloquei, decorei a sacolinha Vou deixar bem claro que a sacolinha não é lá da loja, tá? É uma sacolinha que eu peguei aqui em casa E decorei com a fita, só Com o laço E é isso, tá aqui Agora eu vou gravar um vídeo Limpando as minhas esponjas Vou gravar aqui para o canal E vou gravar lá para o wing do Instagram É, wing tv E é isso Vou mostrar para vocês Agora são 3 horas Eu também tenho que lanchar Estou morrendo de calor Apesar que eu acabei de tomar banho praticamente Mas estou morrendo de calor Então é isso Vamos lá para esse vlog Para esse vlog E se vocês quiserem saber como vai ser esse vlog Como vai ser a minha noite Como vai ser a minha tarde É só continuar assistindo Já estou lanchando E... Meu Deus Eu estou lanchando vitamina de banana A gente está no... No... Como é o nome desse Tony? Desse lugar No Hiper E a gente... No Walmart E eu estou comprando um material escolar E os cadernos aqui estão de 10,90 9,90 É isso mesmo E a gente já está comprando Porque eu preciso, né? De material Para a faculdade E eu estou em dúvida Em dois cadernos Achou o gato? Não, não foi Me dê aquele de cacto mesmo Eu achei lindo esse da Minnie Mas eu não vou levar o da Minnie Eu vou levar o de 10 reais Vou levar um de cacto Vou pegar agora lápis Essas coisas Bem simples Pode dizer que tem Vou pegar agora coisas E esponha das coisas que eu comprei Não pode ver muito não Tem que assistir o vídeo Para saber o que foi que eu comprei Tchau Agora a gente está no Extra Saímos do Walmart E viemos no Extra Eu já comprei todos os meus materiais Graças a Deus E estou em busca de uma bolsa Vou olhar aqui se a bolsa está barata Ou então vou comprar amanhã no Centro A gente está no Extra E vocês estão vendo aqui o preço fazendo Me patrocina a ala Me patrocina a ala E a gente está vendo aqui Tem umas coisas e estamos seguindo a noite Olha o Brubibes Fez sucesso no Tik Tok Ah menino Está todo brugueirinho Isso aqui é um desaforo Para a minha pessoa Porque a pessoa está Está tentando fazer uma dieta Ser fitness na vida Aí vem aqui Tem uns bolinhos de 90 centavos Levo todos Mas não posso comer todos A gente já chegou em casa Agora é 10h50 Eu vou tirar esse batom Esse rímel E a nossa noite foi essa Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu like De se inscrever aqui no canal Deixar os seus comentários E compartilhar Favoritar Tá certo? E até os próximos vídeos Tchau Fiquem com Deus